Ainda há muito para vir, não é? São 30 e tal anos de festivais da canção. Olá, boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez. Eu sei que à medida que vamos passando o tempo vai chegando cada vez mais gente. Isto é como se estivéssemos no festival da canção. Canção número 8. É agora esta a canção que vos vou apresentar. Infelizmente, a música às vezes, e neste país, perdoem-me um pouco a frota frontalidade, mas talvez quem gosta de música portuguesa sabe que nós, os artistas, muitas vezes temos que lutar contra muitas vicissitudes e temos uma vida de altos e baixos. Acontece em quase todas as profissões, mas esta, porque mexe com os nossos sentimentos e é essa a entrega que nós fazemos em cima do palco para vos transmitir os sentimentos, muitas vezes faz-nos tomar atitudes, às vezes, que nos leva a outros rumos. É o caso deste grande, grande cantor que, nas últimas semanas, decidiu mudar a sua vida para o Brasil. Vai-se lá saber porquê. Sabe-se que, provavelmente, porque se sente falta de apoio, eu acho que vai ser sempre uma pessoa de referência na música portuguesa. Claro que eu estou a falar, já sabem de quem? Fernando Tordo. E por isso mesmo, com a letra do grande José Carlos Arito Santos, por quem eu peço uma grande salva de palmas, que foi um grande poeta, o dom da palavra, o dom da escrita, vou fazer este tema de homenagem à passagem por Fernando Tordo, pelos festivais da canção. Para todos vós, tourada. Não importa o sol ou som, camarotes ou barranhos, tourianos, ombro, ombro, as feras. Ninguém nos leva ao engano, tourianos, mano a mano, só nos podem causar danos, espera. Entram missos, chocas e capotes, e mantilhas pretas. Entram espadas, chifras e derrotes, e alguns poetas. Entram bravos, cravos e bichotes, porque tudo mais são tretas. Entram vacas, depois dos furgatos, que não pagam nada. São hombrados e olés dos nabos, que não pagam nada. E só ficam os piões da brega, cuja profissão não pega. Comandar ilhas de esperança, arrugentamos a pé, estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos corpos da desgraça, e fazermos da tristeza graça. Entram velhas, turcas e turistas, entram excursões. Entram benefícios e cronistas, entram aldrabões. Entram marialvas e cronistas, entram galifões de crista. Entram avalos e os agarupos do seu heroísmo. Entram aquela música maluca do passado doismo. Entram a aficionada e a caduta, mais o serumismo e o civismo. Entram empresários moralistas, entram frustrações. Entram antiguários e fadistas em contradições. Entram tudo a alarme de agente e dá lucro aos milhões. E diz, inteligente, que acabaram as canções. Posso ouvir-vos? Posso ouvir-vos? Posso ouvir-vos?